Chuvas no Nordeste, muita chuva aqui em Fortaleza, meu amigo, olha só como é que tá a situação. Fortaleza chove desde a manhã, agora já são 12 horas e 30 minutos e continua a chuva, hein? Graças a Deus, que maravilha, hein? Muita chuva, muita chuva. Graças a Deus, graças a Deus. Olha aí, só água, hein? Só água pela frente. Muita água, hein? Graças a Deus. Muita água, vamos lá. Estamos aqui pelo centro de Fortaleza. E é muita chuva, minha gente. Impressionante, hein? Choveu pela manhã. Em alguns momentos um pouco mais fraco. Mas agora, a chuva arrochou. Tá muito forte, hein? Deus abençoe que não traga nenhum problema a ninguém, né? A população. Muita chuva, hein? Eita, que chuva, menina.